Muito bem, boa noite, estamos ao vivo com mais um Antena Regional e recebendo hoje a diretora da FACEP, desculpa, da UNINTER, FACEP já esteve aqui várias vezes também, mas está aqui a nossa querida Meire Silva, que é diretora da UNINTER em Ibitinga e vai falar sobre essa faculdade que está crescendo de maneira assim muito veloz aqui na cidade, uma faculdade à distância que é um sucesso aqui no Brasil inteiro. Boa noite, Meire. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau.